Bom dia, galerinha! Como vocês estão? Seu alfabeto e eu estamos aqui para falar o que nós faremos hoje. Hoje nós teremos aula de ciências e também de artes. Eu sei que vocês amam, né? Então, para começar, separe seu material, um cantinho especial para estudar e vamos lá? Livro de Ciências, páginas 13 a 19. Na página 13, nós temos uma dinâmica que era para ter sido feita em sala de aula. Então, como nós estamos em distanciamento, nós não faremos essa página, tudo bem? Na página 14, nós temos aqui um espaço para registrar as conclusões sobre a dinâmica que nós não iremos fazer. Então, nós também não realizaremos essa atividade nesse momento, tudo bem? Assim que retornarmos para a escola, essas atividades serão feitas em sala de aula. Hoje nós falaremos, pessoal, sobre o sentido da visão, né? Ela que nos possibilita ver as cores, adquirir informações, ler através da visão, através dos nossos olhos. Então, aqui no finalzinho da página 14, nós temos uma dinâmica. Isso mesmo. Então, nós vamos brincar de ilusão, de ótica. Vocês vão lá na página 4 do material de apoio para recortar os elementos para a nossa atividade, tudo bem? Enquanto isso, vamos virar a página. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a construir o nosso brinquedo de ilusão de ótica, né? Lá na página 33 do material de apoio, nós temos quatro figuras. A gente tem o peixinho e o aquário e a teia e a aranha, né? Quatro círculos. Nós também vamos precisar de dois pedaços de barbante e também de cola. Então, vocês vão recortar os dois pedaços, os dois círculos, né? E vão passar o barbante aqui pelo meio, antes de colar um no outro. De um lado vai ficar o peixinho e do outro lado o aquário, com o barbante no meio. Assim como está aqui na nossa imagem ilustrativa. Então, em um brinquedo de ilusão, a gente vai ter o peixinho e o aquário e em outro a aranha e a teia. Então, você vai fazer, colar o barbante no meio e esperar secar, tudo bem? Quando você, quando tiver bem seco, você vai girar e segurar as duas pontas do barbante e fazer os círculos girarem rapidamente. Você vai segurar o barbante de um lado, do outro e fazer ele girar. Pessoal, quando isso acontecer, vocês vão ter um brinquedo de ilusão de ótica. Vai parecer que o peixinho está dentro do aquário e que a aranha está na teia. Mas, aqui na atividade número 1, vocês vão escrever o que aconteceu quando vocês giraram os círculos rapidamente. Realmente aconteceu uma ilusão de ótica? Parecia que o peixinho estava dentro do aquário? Então, você vai ver o que aconteceu com o seu brinquedo e vai escrever aqui, tá bom? E por que a gente diz que essa situação é só uma ilusão de ótica? Uma ilusão de ótica acontece quando parece ser uma coisa, mas não é de verdade. O peixinho realmente estava dentro do aquário? Não estava, né? Mas não pareceu? Então, isso é uma ilusão de ótica. Então, nós podemos dizer que isso é uma ilusão de ótica, pois pareceu que aconteceu, mas não aconteceu de verdade. Então, você vai escrever aqui por que essa situação é uma ilusão de ótica, tá bem? Lá na página 16 tem um jogo dos sete erros, que vocês adoram, né, pessoal? Então, você vai olhar para as duas imagens e vai procurar sete erros, sete coisas que estão diferentes entre uma imagem e outra. Você vai marcar nessa imagem de baixo o que está diferente em relação à imagem de cima, hein? Por exemplo, a Brenda vai dar um spoiler aqui para vocês, hein? Uma dica. A árvore, ó, essa árvore aqui está diferente aqui embaixo. Ela só está o trompo. Então, já achei um erro. Agora, você vai achar os outros seis, tudo bem? Muito bem. Depois que você pausar esse vídeo e encontrar todos os erros, nós vamos virar a página para a página 17. Agora, na página 17, você vai buscar aqui no caça-palavras, com a ajuda, né, de quem estiver fazendo atividade com você, onde você encontrou as diferenças lá na outra atividade. Então, por exemplo, a tia Brenda encontrou a diferença na árvore. Então, eu vou encontrar aqui no meu caça-palavras a palavra árvore. Já encontrei, ó, árvore. Então, eu vou marcar aonde eu encontrei essa palavrinha. Você vai observar lá na outra imagem quais foram as diferenças onde você encontrou. E vai marcar aqui e buscar a palavrinha aqui no caça-palavras, tudo bem? Aqui, na atividade número 3, você vai registrar as palavras que você encontrou no caça-palavras. Vai escrever as palavrinhas aqui embaixo, tudo bem? São sete palavrinhas porque a gente encontrou sete erros. Muito bem, pessoal. Nós vamos continuar falando sobre o nosso sentido da visão. Isso mesmo. Só que acontece, pessoal, uma coisa que pode prejudicar o nosso sentido da visão, que é a poluição visual. Mas o que é isso, tia? A poluição visual acontece quando a gente tem muita informação em uma situação que a gente esteja observando, que a gente esteja vendo. Como nessa imagem aqui. Imagine que você está aqui passeando com a sua família e você quer achar um McDonald's. Pessoal, e agora? Como você vai encontrar uma loja, uma lanchonete, no meio de tanta informação, de tantas luzes, de tantos letreiros e outdoors? Por isso acontece a poluição visual, porque a gente tem muita informação, muita propaganda aqui, não é verdade? Se você precisasse encontrar a placa da nossa escola, seria fácil ou difícil? O que você acha? Eu acho que seria muito difícil, porque a gente tem muita informação aqui, não é verdade? O excesso, pessoal, de placas, de anúncios, de pichações em um único ambiente é um exemplo de poluição visual. E a poluição visual pode trazer muitos prejuízos às pessoas. Além de acontecer que a gente pode ficar distraído. Imagine se a gente precisar atravessar a rua e ficar distraído com tantos anúncios e placas. A gente pode acontecer de não olhar direito e atravessar a rua sem olhar, né? Pode acontecer até um acidente. Então, por isso que em muitas cidades locais, eles se preocupam com a poluição visual. Por isso que em algumas cidades não pode ter tantos anúncios assim. Tudo bem? Então, vamos virar a página agora lá na página 19. Nós temos na página 19 que observar o nosso bairro. Nós não estamos podendo sair muito. Então, você vai dar uma voltinha aí no seu bairro e vai observar se existe poluição visual no seu bairro. Existem muitas placas, anúncios e outdoors? Se existe, você vai escrever nesse espacinho aqui quais foram os anúncios, placas que você encontrou. O que você encontrou de poluição visual? Você vai escrever aqui. Se você não encontrou, se o seu bairro é livre de poluição visual, você vai colocar que não. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Agora, aqui na número 2, nós vamos adaptar a sua atividade. Tudo bem? Então, primeiro, você vai olhar essas duas imagens que a Tia Brenna colocou aqui. A figura número 1 e a figura número 2. Pessoal, em qual dessas figuras é mais fácil a gente conseguir entender o que está sendo escrito e anunciado? Na imagem número 1 ou na imagem número 2? Você vai observar se tem poluição visual em alguma dessas imagens, né? Quando não existe poluição visual, fica muito mais fácil da gente entender o anúncio que está ali exposto. Então, você vai observar e vai escrever em qual das figuras 1 ou 2 ficou mais fácil de entender o significado das informações. E por quê? Livro de artes, páginas 17 a 20. Vamos lá? Muito bem, galerinha. Então, lá na página 17 de artes, nós vamos falar sobre os símbolos que nos representam, né? A gente já viu que os símbolos representavam as histórias que as pessoas poderiam contar, né? Que eram escritas lá nas cavernas. Só que os símbolos também podem ser usados como identificação para algumas pessoas, alguns artistas, como o autógrafo, né? Que as pessoas dão. Então, os símbolos também têm o significado de representar as pessoas. Aqui nessa pintura, nós temos um autorretrato. E o pintor, ele usa um símbolo para representar a sua obra, para representar a sua assinatura, a sua marca pessoal. E é muito interessante isso, porque a nossa assinatura, hoje em dia, é a nossa marca pessoal. Se você fosse um artista e tivesse que dar um autógrafo, como seria a sua marca pessoal? Que elementos você colocaria? Eu acho que eu assinaria e colocaria um coração, que eu amo esse símbolo, pessoal. Muito bem. Lá na página 18, agora, você vai pensar em alguns elementos que você gosta. Pode ser elementos da natureza, pode ser objetos, ou elementos que façam parte da sua vida. Por exemplo, uma árvore, uma bicicleta, um coração. E vai desenhar aqui nos espaços abaixo. Eu quero desenhar um coração. Eu quero desenhar uma árvore. E quero desenhar um peixe. E agora, você vai selecionar um deles. Você, primeiro, vai desenhar tudo de lápis, tudo bem? Vai selecionar um deles e vai pintar para identificar. E, a partir de agora, você pode usar um desses símbolos, o que você mais gostou, para identificar as suas atividades como a sua marca pessoal. Muito legal, não é verdade? Muito bem, pessoal. Quando você terminar, bora virar a página? Na página 19, nós vamos falar sobre a nossa escola e os nossos palestras. Na obra Operários, de Tarsila do Amaral, que é uma pintora muito famosa aqui do nosso país, ela representou a diversidade ética do povo brasileiro. Então, nós temos pessoas de várias cores, de vários jeitos, de várias formas, de cabelo de cor diferente, com o nariz diferente, a boca diferente, com a expressão diferente. Eles estão todos representados aqui na obra da Tarsila, lado a lado, todo mundo juntinho. E, no fundo, estão as fábricas, que simbolizam o crescimento das fábricas lá no século XX. E o que você observou nessa imagem? Elas estão felizes, estão alegres, estão sérias. O que você acha que elas estão sentindo? Quais são as características físicas dessas pessoas? Elas são todas iguais? São todas da mesma cor? Tem o mesmo cabelo? O nariz é igual? A boca, todas têm bigode? Então, você vai observar as características de cada um. Tudo bem? Para a nossa atividade, nós vamos utilizar a página 2 do material de apoio. E lá, você vai desenhar o seu rosto, o seu autorretrato. Você vai desenhar os seus olhos, nariz, a boca, os cabelos, sobrancelhas, orelha, de acordo com o seu tipo físico, tá, pessoal? Então, você vai se observar e se desenhar. Você pode pintar o seu desenho com tinta. Você pode usar algum elemento da natureza para representar os seus cabelos. Você vai fazer uma verdadeira obra de arte. Tudo bem? Pessoal, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Um beijinho e até a próxima aula. Tchau.